Olá, bom dia meus amigos, agradeço a Deus primeiramente, obrigado, hoje é quarta-feira, 25 de maio de 2022, são 7h30 da manhã, viu, hoje eu sou deficiente, não sou preguiçoso, acho que estou aqui na luta vendendo a minha aguazinha, viu, água mineral com gás, água mineral sem gás, e aquele delicioso cafezinho apenas R$ 1,00, viu, aqui na beira da C.E. 183, saindo de Cariné para a cidade de Vajota, Herutábia e outras mais que eu não me lembro, né, muito obrigado pela força de todos, pelo carisma, viu, primeiramente siga Jesus Cristo, depois quiser me seguir também, eu agradeço, muito obrigado a todos, meu nome é Francisco Amauri, viu, Cariné, Ceará, 17 quilômetros de Fortaleza. Tchau, 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 tchau.